A Casa da Vovó A Casa da Vovó A Casa da Vovó É uma maravilha Todos os fins de semana Reúnem a família Vovó fica contente Ao lado dos netinhos Abraça sorridente Seus netos com carinho A Casa da Vovó É uma beleza É uma casa cheia de fartura A Casa da Vovó Não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem ovos e galinha caipira Bastante porto gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A Casa da Vovó É uma maravilha Todos os fins de semana Reúnem a família Vovó fica contente Ao lado dos netinhos Abraça sorridente Seus netos com carinho A Casa da Vovó 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 Obrigado.